é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa terça-feira 18 de outubro agora na Espanha 19 horas e 24 minutos no Brasil 14 e 24 da tarde gente eu tô no gráfico semanal da btc no par btc usd da Bitstamp que é um o par btc usd mais antigo aqui lotado na trading view é para mostrar para vocês duas coisas aqui no gráfico semanal que eu uso pouco mas é sempre bom de vez em quando dá uma olhadinha no semanal primeiro a gente tá abrindo um candle comprador no semanal que é que é algo que a gente não fazia já havia algumas semanas o último candle comprador foi desenhado no na semana que se iniciou em 12 de setembro depois foram só quem dos vendedores o último terminou na última virada de a gente vê o ap de domingo para segunda ontem e agora a gente tá desenhando um candle levemente comprador tá com um corpo real muito tímido já chegou a fazer um corpo real mais um pouco mais espesso mas agora nos últimos minutos ela deu uma recuada mas já já vai voltar para ver o ap vai aumentar a espessura desse corpo real mas que eu quero mostrar para vocês é que desde 2011 que é quando esse gráfico btc usd da beat stamp foi plotado aqui na trading view ou seja mais de 10 anos o afastamento da btc em relação à nuvem de shimoku no semanal ele sempre ostenta um nível de afastamento que é mais ou menos o dobro da espessura então olha que nesse afastamento é que aconteceu logo depois do da a corrida de touros 2012 2013 que levou a btc para máxima em 1163 em dezembro de 2013 depois entrou o tal inverno cripto o afastamento foi proporcional à espessura da nuvem a mesma coisa aconteceu depois do pump de 2017 2018 onde a btc bateu basicamente 20 mil dólares e aí veio o inverno cripto o afastamento foi proporcional à espessura da nuvem e a mesma coisa tá acontecendo é nessa nossa corretiva se a gente considerar que depois do pico de 69 mil a gente teria enveredado por um inverno cripto o afastamento da btc tá proporcional à espessura da nuvem fora o fato de que muitos indicadores já estão dando conta de que a gente talvez já tenha encontrado o final dessa história correcional agora voltando para o gráfico diário que na minha leitura oferta um raio-x muito mais preciso vocês vejam que as três linhas do canal de keltner voltaram a emborcar levemente para cima o que está segurando o preço da btc nesse momento é a mediana do canal de keltner que se confunde também com a ver o ap mensal já já vou falar disso na projeção a nebulosidade avermelhada ficou flat o que indica que há uma perda de fôlego uma perda de ímpeto vendedor isso aqui tá pipocando para já já explodir de forma ascendente na banda de ver o ap mensal o que tá segurando a btc nesse momento é a própria ver o ap mensal que tá servindo é não só de resistência mas também é exercendo uma força de força gravitacional a ver o ap mensal é essa linha marrom aqui ó que tá segurando nesse momento o preço é normal a gente tentou transpasse transpassar de baixo para cima naquele pão pizinho de 14 de outubro aí não deu recuou tentamos já 16 tentamos já 17 ontem estamos tentando hoje dia 18 já já btc vai conseguir romper de baixo para cima no intraday a btc foi absolutamente didática vocês vejam que aqui basicamente ela lambia lower voltava para ver o ap lambia upper voltava para ver o ap fez fez aqui uma dupla garfada em direção a upper voltou para ver o ap depois voltou de novo lambeu a lower hoje os sinais ofertados parece que só tem um aberto todos fecharam rapidamente justamente porque a gente pegava aqui a o toque na lower voltava para ver o ap mas enfim lucro no bolso para os assinantes e na seara fática os primeiros protótipos do real digital estão sendo criados essa semana lembrando que o Banco Central do Brasil ele não quer só uma CBDC ele quer uma blockchain que vai criar um ecossistema inclusive para rodar contratos inteligentes smart contracts e criar de faz é para o sistema financeiro brasileiro rodando no ecossistema é do Banco Central do Brasil enfim é o novo normal e o valor de mercado da btc supera o do JP Morgan e o do Bank of America mesmo com toda essa corretiva da btc e a polícia dos Emirados Árabes Unidos abre uma delegacia no metaverso é o novo normal agora as pessoas vítimas de crimes na nos Emirados Árabes Unidos podem ser atendidos por uma delegacia de polícia no metaverso e na seara geopolítica e finanças internacionais o chefe da BMW diz que o hidrogênio e não os carros movidos a eletricidade serão o futuro segundo o chefe da BMW é o hidrogênio é que é incrivelmente mais eficiente mais prático enfim eles estão com 100 veículos denominados Hydrogen 7 que vão mostrar agora para o próximo salão do automóvel é na Alemanha o quão disruptiva é essa tecnologia de carros movido a hidrogênio que não é uma tecnologia exatamente nova só que eles aperfeiçoaram bastante a ponto de passar a ser factível a produção em série vamos ver como serão o as BMW movidas a hidrogênio e um terço das usinas de energia elétrica da Ucrânia já estão destruídas EA Organização Mundial de Saúde alerta para uma temeridade humanitária um desastre humanitário já que o inverno europeu tá chegando com força os ucranianos não tem energia elétrica para para se aquecer não tem gás natural pode vir aí mais uma tragédia humanitária na Europa a quantidade de famílias ucranianas que não param de chegar aqui no no sul da Espanha é algo assim bizarro toda toda semana chegam duas ou três famílias justamente porque a infraestrutura da Ucrânia agora é a tá sendo alvejada pelos russos com esses drones kamikazes a logo após o início do conflito houve uma leva muito grande de famílias ucranianas migrando para a Europa Ocidental e agora nas últimas duas três semanas isso ficou mais ficou mais recrudeceu essa quantidade de de ucranianos chegando aqui na Europa Ocidental é bizarra essa situação e a União Europeia avança para sancionar o Irã que tá fornecendo esses drones kamikazes para a Rússia é e aí são e são com esses drones que a Rússia tá destruindo toda a infraestrutura da Ucrânia Enfim gente ser uma crise humanitária agora o em termos de de gravidade geopolítica isso não para de escalar a própria China já mandou os chineses evacuarem a regi as regiões e ainda é tanto do território ucraniano quanto do entorno ou seja a inteligência chinesa deve estar sabendo de alguma coisa os Estados Unidos já alertaram que assim movimentação de de ogivas nucleares alguns acham que é treinamento porque a havia um treinamento prognosticado para essa época do ano mas o fato é que o tratado é de não proliferação de armas entre os Estados Unidos e a Rússia impõe a prévia notificação é de de ambos os países de forma recíproca sempre que há uma movimentação de ogivas só que nesse caso agora nessa guerra russa-ucraniana hoje nós estão sendo movimentadas no território russo e não houve nenhuma comunicação da Rússia para os Estados Unidos em termos de treinamento ou seja eventualmente esse deslocamento de ogivas pode sim ser o algo que precede uma um armagedom nuclear por exemplo e nesse cenário bizarro na minha leitura a btc tá muito muito resiliente a nasdaq nesse momento subindo mais 0.72 a btc caindo mais 0.78 chegou a subir bastante no intraday vocês vejam que a gente chegou a bater quase 19.700 agora nos últimos minutos deu uma recuada a nasdaq também deu uma recuada mas a gente segue ali comportados de forma a btc se comportando de forma resiliente basicamente a gente veio visitar o patamar da ver o ap de ontem uma movimentação absolutamente normal na minha leitura já já isso aqui vai romper de forma ascendente e buscar esse patamar de 30 mil dólares tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo um grande abraço até amanhã fiquem com Deus